E aí, povo lindo do nosso canal, eu me chamo o tio Maicon, aproveitar que hoje eu estou aqui em Braga, estou aqui bem na fonte, está até um barulho um bocadinho a mais, eu parei, aproveitei, fiquei mais longe das pessoas, para tirar um pouquinho a massa e conversar com você, fazer a abertura desse capítulo que está super legal, a gente vai caminhar pela parte mais central para mostrar para você como é que está agora o verão, aqui na cidade de Braga, que está esse ano, 2001, como o melhor destino europeu, eu estou olhando para o lado que eu estou lendo ali no centro de turismo, então, Braga foi lei de 2001, 2021, como o melhor destino europeu do mundo, da Europa no caso, o melhor destino europeu de todas as cidades da Europa, para você vir conhecer, e eu vou compartilhar um pouquinho, como está sendo o verão aqui, um passeio super legal, mas tudo que é lindo já começa com um super like, e se você não é um povo lindo ainda, já se inscreve, ativa o sininho, que a gente tem vídeo todo dia, 17 de noite no Brasil, 20 de inglês aqui em Portugal, compartilhando tudo com você, vamos dar esse passeio com a gente. E da família, e da alegria, e da mamãe, e da papai, e do povo lindo. Então vamos começar o nosso passeio hoje aqui no cruzamento, da Avenida 25 de Abril, que é essa, com a Avenida da Liberdade, logo ali ao fundo temos o Monte do Picoto, o Parque São João da Ponte, que fica bem ali na esquina, e essa é uma parte bem movimentada da cidade, você já pode ver logo de cara aqui, a gente está aqui mesmo, aqui ao lado do Mercury, aqui em Braga também tem o Altice Forum, que fica logo ali para o outro lado, você chega ali na esquina, à direita, está o Altice Forum, onde tem os maiores eventos aqui, as grandes atrações aqui de Braga, shows internacionais, etc. E eu quero trazer para você hoje, mostrar como é que está, hoje dia 20 de julho de 2021, Braga que esse ano foi eleita a capital, a cidade europeia, destino europeu 2021, cidade para você visitar, entre todas as cidades da Europa, inclusive, aqui tem um hotel, ali tem uma rede de hotel, para ali tem muitos hotéis também, para cá tem muitos alojamentos, essa aqui é uma zona muito ativa da cidade, e eu quero caminhar com você aqui, dar uma volta, vou manter a parte pedonal ali em cima, e ver como é que está a cidade agora nesse período, estamos agora aqui em meia quarta onda, nessa pandemia que infelizmente atrapalha todos os planos de toda a gente, mas vamos ver como é que está a cidade hoje, eu vi que estava um bocado mais movimentada, e eu quero trazer comigo para você caminhar, dar uma volta, ver como é que está a rua, como é que estão as coisas, desse verão que está um bocado diferente, você pode ver, hoje o céu está um bocado nublado, deve estar aí aproximadamente 20, 25 graus, está bem confortável inclusive, para mim até a temperatura ideal, não parece verão, mas está mesmo a temperatura bem ideal. Uma grande diferença que eu vejo, depois de tudo que aconteceu, os três anos, quase três anos que eu morei aqui em Braga, é que você vê muitos lugares fechados, e isso ano passado, ano passado não, mas retrasado, eu nem pensava que tudo estava sempre aberto, tudo iria funcionar, mesmo um estacionamento aqui fechado, por exemplo, isso não tinha antes, você vê várias lojas ali também, está fechado, isso aí é um exemplo de tudo o que aconteceu, depois de que a pandemia nos pegou. Felizmente faz parte é seguir, e se adaptar com o que a gente tem agora. Continuamos, seguimos aqui na Avenida da Liberdade, e chegamos agora a 25 de abril, essa aqui é das avenidas mais importantes aqui de Braga, para quem é brasileiro, logo aqui ao lado, aqui tem o Note, tem um Correio, logo ali ao lado tem uma lojinha que vende para outros brasileiros, tinha até com escozeiro antigamente, o pessoal do Nordeste ali, aqui tem um parquinho que a gente ia muito, aqui tem uma escola grande, bem grande, inclusive é um agrupamento escolar aqui de São Vitor, e é nesse lugar inclusive que você faz a sua validação de diploma do ensino médio, já fica ali que se você estiver precisando, se você estiver buscando onde é, é só meter aqui 25 de abril, se não me engano, a escola Dona Ana, escola secundária Dona Ana. Sinal abriu aqui, vamos seguir nosso passeio, vamos continuar mais um pouquinho, e chegar a parte de cima, o prédio do Granjinho do lado da rua, é aí que fica a loja Cidadão aqui de Braga, CEF, Segurança Social, Finanças, tudo é aí dentro, tudo se resolve aí, se quiser chegar, se tiver uma dúvida de como chegar lá, é só pesquisar para o prédio do Granjinho, ou pesquisar CEF, Finanças, etc, fica tudo aí dentro. Olha aqui, uma dica legal, esse ônibus é gratuito, ele te leva daqui, e lá da Universidade do Minho, que fica lá do outro lado ali, ele te leva até o Shopping Nova Arcada, que é o maior shopping aqui da região, os maiores shoppings do Norte, de graça, você pega ele e ele te leva lá, você pode sair daqui, do centro, ou lá da Universidade do Minho, chinês que a gente sempre comprou muita coisa, cheio, cheio, aqui tem o mercado mini preço, essa aqui lembrando, é das zonas mais centrais da cidade, você pode ver que tem muito movimento, agora são aí 5 e alguma coisa da tarde, então é uma hora do dia, onde começa já a ter muito movimento, daqui a pouco isso aqui fica tudo cheio de carro, Braga que é das maiores cidades aqui de Portugal, então naturalmente já tem muito fluxo de gente, muito trânsito, uma curiosidade agora, uma coisa que eu acho bem legal, como a gente está no verão agora, e pronto, tem essa época de saldos no verão, mas também tem o calor, hoje não está um dia de tanto calor assim, mas naturalmente tem muito calor, e as pessoas usam os guardas só, as farandas para proteger, e não esquentar a casa, olha que curioso, que engraçado isso, isso é muito comum, se vê em muito lugar, e pronto, aqui também tem, massa demais, a gente está passando aqui, um operador de telefone, aqui em Portugal, a gente tem três principais, tem a Noise, que é uma delas, ali na frente tem a Vodafone, tem sempre essas duas, já usei essa, já usei também aquela, e já usei outra, que eu não vou nem perder meu tempo citando, que eu não gosto, então nem vou dizer aqui, para você não perder seu tempo com ela, mas tem Vodafone e Noise, você pode escolher entre essas duas aí, que vale a pena, a outra não perca tempo não, é muito ruim, tá, chegamos aqui, algo que não dá liberdade, aqui é a Rua do Raio, inclusive tem o Palácio do Raio ali, que leva o nome da rua, estamos agora aqui na Rua do Raio, e está ali o Palácio, e bem aqui nessa esquina da Rua do Raio, com ele é onde começa a parte pedonal, aqui tem uma academia, um ginásio muito grande, e aqui tem a Regos, você pode ver Regos com a Working, não sei se dá para ler bem no vídeo, mas aqui em cima, você pode de repente alugar uma sala comercial, para você que busca empreender, e é aqui que começa o espetáculo, que é essa dos lugares mais lindos aqui de Braga, disparado, é das partes que eu mais gosto da cidade, e você que vem para cá, seja turismo, seja para morar, não pode deixar de vir, tirar uma foto, mas sempre chamo isso aqui de Rua das Flores, aqui é a Rua das Flores, Natália adora também, tem flor para todo lado, e agora tem muitos patrocínios elétricos, e o pessoal fica passeando pela cidade, é uma ótima forma de conhecer tudo, já fica a dica aí, e essa máscara, não deixa eu respirar, das coisas ruins, mas faz parte infelizmente, desse momento que a gente vive agora, tem que ser, tem que ser, bom, já vem aqui, tem a sua fotinha com sua família, igreja para todo lado, igrejas barrocas, Braga é a cidade do mundo, com mais igrejas por metro quadrado, e essa é uma curiosidade, mais até do que Roma, olha aí, mais que o Vaticano, é muito comum em Braga, e tem aqui também, que é muito lindo, o Teatro Circo, mais de 100 anos, lindo como sempre, se puder um dia, se tiver uma peça aqui, venha apreciar, vale super a pena, já tive esse prazer de entrar aí, 106 anos exatamente, está ali a plaquinha agora, você vinha aproveitar com a sua família, essa parte é muito bonita, olha que lindo, não pela loja, a Zara, tem roupas legais, mas o mais bonito é esse prédio, tudo extremamente bem conservado, olha que legal, está até com fila para entrar agora, tem limite de pessoas por dentro, está lá a galera, por acaso até acabou de ser pintado, está tudo bem novinho, aqui também, foi tudo feito agora recentemente, você consegue ver inclusive, tem vários outros vídeos já passando por aqui, de como isso aqui fica diferente, você consegue ver inclusive essa rua em todas as estações, até pelo drone, já filmei aqui várias vezes, e pronto, é muito legal, essa aqui é uma zona, aqui no São João, por exemplo, fica completamente lotado, aqui fica gente para caramba, com os martelinhos a bater na cabeça, isso teria sido mês passado, infelizmente devido a pandemia não houve, mas pronto, novamente faz parte, não é se lamentar disso, se Deus quiser ano que vem, tudo vai voltar ao normal, vamos fazer nossa parte, para que as coisas para o ano que vem, voltem a fluir, que no ano que vem a gente tenha um verão, sem essas máscaras, são chatas para caramba, agora eu respeito mais ainda os médicos e enfermeiros, que passar o dia com isso na cara, é mesmo muito ruim, aqui está em reparo, ali já refizeram tudo, você pode ver que vão fazer isso agora, essa altura do verão é a época que mais tem reformas, primavera e verão, o pessoal aproveita, que está um clima melhor, tem menos chuva, o pessoal aproveita para fazer reformas, e deixar tudo mais novinho, você pode ver como eu falei, por exemplo, nas áreas do lado, estava tudo pintado, tudo novo, e está aqui, Braga, Melhor Destino Europeu de 2001, e essa praça aqui, sem dúvida, chegamos aqui na Praça da República, ou Arcada, como é conhecida aqui em Portugal, essa aqui é a praça principal aqui da cidade, mesmo em frente aqui é o Café Viana, café icônico da cidade, aqui começa a parte do Centro Histórico, eu vou deixar um outro vídeo linkado, um Walking Tour, para você conhecer tudo, já fiz um vídeo caminhando aqui, para você se sentir como se estivesse por aqui, hoje é um vídeo mais narrado, é um passeio comigo, mas já fiz um Walking Tour, para você caminhar pelas ruas aqui, como se você estivesse sozinho, andando, chegando aqui na fonte, Café Viana, são várias igrejas, tem um muro aqui por trás também, uma torre que você pode subir, que vale super a pena, essa parte que é linda, magnífica, palitura básica, dos congregados, essa aqui, é uma parte, você não pode deixar de vir aqui, e sair agora, juntou gente ali, chegou muita gente, apareceu um pedacinho, para gravar para você, cara, apaixonante, apaixonante, fazendo esses vídeos, eu me lembro, do porquê que eu me apaixonava, com essa cidade, todas as vezes que eu passava, todos os lugares que eu passava, me apaixonava sempre, cada vez mais, e vou caminhar para um lugar aqui, que está mais tranquilo, aqui que não tem ninguém, ainda dá para tirar a massa, e conversar com você, e me despedir desse capítulo de hoje, até uma hora dos momentos mágicos aqui, a gente veio aqui quase 3 anos, olha que lindo, mudaram tudo aqui, já fizeram muita coisa aqui, eu fiz questão de vir para cá, e a gente dá para você eternizar, aqui tem um parquinho, logo aqui na frente da Basília, aqui tem um McDonald's, logo ali na frente, tem um lugar para brincar, na Thalhadora, vai brincar aí, e que saudade, cara, que saudade que dá, não é à toa que Braga, foi eleita aí, como, a cidade europeia, o melhor destino europeu, para você visitar em 2021, que realmente é um lugar, que respira história, que respira turismo, que respira estrutura, você vê tudo extremamente, bem conservado, tudo limpo, tudo organizado, esperando por você, então se você não conhece ainda, já fica a dica, já fica o convite aqui, tio Michael, Portugal Diário, recomendação para você vir, passar aqui um tempo com sua família, conhecer, dar uma volta, infelizmente, a gente vive em mundos diferentes, esse é um tempo diferente, isso aqui em 2019, por exemplo, não tinha nem como andar, era toda hora esbarrando gente, que estava mesmo muito lotado, mas já aproveita isso a seu favor, por exemplo, como agora tem menos gente, você de repente vem e aproveita, com mais espaço, com mais tranquilidade, hoje que aparentemente, está educado de gente, tem mesmo muita gente, mas que em situações normais, estaria muito mais lotado, sem dúvida nenhuma, então vem assim embora, aproveita, vem com sua família, vem passar pelo menos um dia aqui, marque dois ou três, ou uma semana, mas vem para Braga, cidade melhor destino europeu, para você visitar em 2021, então nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like, já se inscreve se não é inscrito, e vem para cá, acompanha a gente sempre, todo dia tem vídeo, 17h02 no Brasil, 21h02 aqui em Portugal, trazendo sempre muito conteúdo, muita coisa legal para você, então esse foi o capítulo de hoje, espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus, e todos um ótimo dia, até amanhã, tchauzinho, Único canal de Portugal, convido todos os dias, Portugal Diário...